Gente, nós estamos no início das eleições, segundo turno aqui em Água Preta. Ó, está uma grande aglomeração de pessoas pela praça, pelas ruas. E a gente só está no início, gente. Está no início do segundo turno e as pessoas começaram logo o dia, gente, aqui no centro de Água Preta. E está logo o início do dia, as pessoas participando aqui no centro de Água Preta, algumas já voltaram, outras ficam por aqui. Uma grande aglomeração de pessoas pelo centro de Água Preta. Você viu, outro dia a gente fez um vídeo aqui da escola Arca João Vicente. Nós estamos de volta à praça, onde pessoas estão ainda no início, está pouco, porque é a primeira barraca dos amigos, né? Encontro dos amigos aqui na barraca, pertinho da praça. Então, lá do colégio João Vicente, tem uma visão mais ampla aqui da praça de Água Preta. Vendo? Só no início, tem poucas pessoas. Grande aglomeração de pessoas. Só está no início desta manhã. E a gente vai observar por ali, ó. E nas últimas eleições, para deputado, estava cheio, lotado por aqui, né? Você lembra do último vídeo.